Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Olá, sejam bem-vindos em nosso canal. Quem vos fala é Luiz Pereira, Negócios Imobiliários. Vamos falar do município de Tucuruí, Estado do Pará. Área total 609 hectares, uma fazenda de dupla aptidão. Área aberta 508 hectares em pastagens limpas, totalmente mecanizado, com 17 divisões e pastos. Altitude 80 metros, uma topografia muito plana. Teor de argila de 20 a 30%. Tipo de solo, terra amarela e terra vermelhada. Índice pludiométrico de 1.900 milímetros a 2.300 milímetros por ano. Recursos hídricos nascentes em Ribeirão. Logística 47 km da sede do município. Bem-feitorias. Casa sede boa, casa de funcionário. Depósito para insumos, energia elétrica e curral completo. Documentação regularizada e titulada. Preço por hectare R$ 14.463,00. Preço total, R$ 8.820.000,00. Condições de pagamento, 50% de entrada e o saldo a combinar, comprador e vendedor. Nossa imobiliária cresce a todo dia, graças aos nossos companheiros e parceiros. Nós atuamos no Mato Grosso do Sul, Tocantins, Pará e Maranhão. Temos centenas de imóveis à sua disposição. Trabalhamos exclusivamente com compradores e vendedores. Se você tem uma fazenda para vender ou comprar, fale com o nosso time através desses números aqui. Nós estamos prontos para lhe atender.